Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, é mais um vídeo de FIFA 17, cada vez mais novidades aqui do FIFA e hoje a gente vai falar sobre as novidades exclusivas da jogabilidade no que diz respeito a novas técnicas de ataque para o FIFA 17. Se você ainda não viu as outras novidades aí do FIFA 17 com outras novidades relacionadas à jogabilidade principalmente, dá uma olhadinha na descrição que tem o link das novidades do FIFA e do PES e nessas do FIFA tem aí os outros vídeos, é uma série de quatro vídeos, esse é o último em que nós temos como garoto propaganda o Martial, cada garoto propaganda teve aí a sua novidade, beleza? E agora a gente vai falar sobre Martial e as técnicas de ataque novas que o FIFA vai implementar aí. Então vamos lá pessoal, porque essas novas opções de ataque oferecem aos jogadores mais formas de criar chances e finalizar na frente do gol, ou seja, eles vão focar em diversificar a forma de se finalizar uma bola nesse FIFA 17, ok? Vale a pena lembrar que essa questão das finalizações já tiveram aí algumas coisas relacionadas à finalização de bola parada que a gente falou lá no vídeo que tinha um garoto Ramos Rodrigues como propaganda, beleza pessoal? E a gente tem algumas mudanças lá, vou citar rapidamente aqui sem dar detalhes, se você ainda não viu dá uma olhadinha no vídeo, tá aí na playlist como eu falei, que é formas diferentes de finalizar uma falta chutando de trivela por exemplo, e também o pênalti que você vai poder correr da forma que preferir aí e chutar da forma que preferir também as cobranças de penalidade máxima. Então vamos falar agora sobre as finalizações com bola rolando, começando pela nova finalização colocada. Uma nova mecânica de chutes possibilita que os jogadores mantenham a bola baixa em qualquer situação, chute colocado, voleio ou simplesmente mandando a bola para a rede da forma mais simples que puder como um chute cara a cara com goleiro. Ou seja pessoal, a gente vai ter agora a possibilidade de escolher se nós vamos querer que o nosso jogador chute a bola forte e alto ou tente chutar a bola forte e rasteiro. Ou meia altura e tal. Muitas vezes isso dava muita raiva porque a gente sabia que se desse um chute de uma certa forma no FIFA ia se dar melhor, mas o jogador acabava executando aí de uma forma diferente. Você sabe que por exemplo, um chute cruzado rasteiro vai surtir muito mais efeito do que um chute a meia altura porque o goleiro vai ter mais dificuldades. E é isso que a EA está promovendo agora nesse FIFA 17. Você vai poder escolher quando chutar a bola mais baixa ou quando chutar a bola meia altura ou quando chutar a bola alta na hora que você finalizar apenas selecionando lá o botão certo. Ok pessoal? Outra novidade que nós vamos ter galera com relação a técnicas de ataque é a bola enfiada no buraco. Sim, esse foi o tema denominado pela EA. Você vai poder jogar bolas com curvas, com precisão, no espaço certo que você preferir. Criar novas chances de gol com a bola enfiada. É apesar do título ser meio escroto, mas é basicamente você achar o espaço certo no meio da zaga, cara. Com o jogador obviamente, divisão de jogo e passe bom. Com certeza vai ser muito útil isso aí porque a gente cansava de ver lambança dos jogadores da gente, principalmente quando a gente joga online no FIFA. Que o cara dá um passo completamente diferente do que a gente imaginou, do que passou pela nossa cabeça. E agora pelo visto nós vamos ter aí uma gama de possibilidades muito maior de acertar um passo como esse que só a gente imaginava e o jogador não teve a competência, né cara. De se ligar que a gente queria fazer aquilo aí, fazer um negócio errado. Agora não. Eles vão ter aí uma possibilidade maior de acertar esse passe. Novidade também na forma de bater tiro de meta. A gente vai ter tiro de meta colocado. Dei nisso a um rápido contra-ataque com tiro de meta, com força e direcionado. Ou seja, o cara tava vindo todo pro ataque. Deu um chute na lua. O Gandula dá a bola pro goleiro. Tu sai correndo com o goleiro, joga a bola em cima da linha e dá um chutão na frente pra vir um cara correndo, feito um louco, um albameyang da vida. Pega a bola, pega o contra-ataque e faz o gol. É isso que você vai poder fazer. Então é uma novidade muito legal, muito útil, principalmente em situações de contra-ataque aí que a EA vai implementando. E por fim, galera, a gente tem uma novidade também que, pô, velho, ninguém nunca se atentou pra isso da EA. E a gente também nunca reclamou. Nunca vi ninguém falando disso, mas é uma coisa que é fato, cara. Que são cabeceiros pra baixo, cara. E isso é raríssimo, muito raro mesmo você conseguir ver alguém fazer um gol de cabeça no FIFA cabeceando pra baixo. E esse é um dos movimentos mais comuns que existem no mundo do futebol, cara. Os jogadores mais tops de linha cabeceiam sempre a bola pra baixo porque é como diz o manual. Cabeceu pra baixo, mata o goleiro porque o goleiro fica sem ter reação depois que a bola clica no chão, a não ser que a bola vá em cima dele ou que ele seja o Neuer, né. Então, é um método muito legal que vai ser adicionado e você vai poder escolher a hora de fazer isso. Não vai ser uma coisa totalmente aleatória. Você vai ter um maior controle na direção e possibilitar também aí os jogadores de cabecear a bola pra baixo, para o chão, pra dificultar o trabalho dos goleiros. Isso é o que promete a EA Sports. Então, dependendo, obviamente que se a bola vier alta demais, você não vai conseguir, né, cara. Não tem jeito, mas se a bola vier na medida, você vai ter lá a opção de cabecear ela na direção do chão e dificultar ainda mais a vida do goleiro adversário. Isso é muito, eu gostei muito dessa novidade, muito legal essa questão aí, ok, pessoal? Então, galera, ficamos por aqui. Essas foram as novidades nas novas técnicas de ataque, finalização a meia altura e rasteira com mais facilidade, com controle total de quem tá jogando. Passes enfiados aí, bola enfiada no buraco, tiros de meta colocado. Você vai poder sair mais rápido nos contra-ataques, dando um chutão com o goleiro e buscando um jogador rápido já pra pegar aí o contra-ataque. E cabeceios para o chão com mais precisão na hora de marcar o gol, ok, galera? A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo com essas novidades aí do FIFA 17. Mais uma vez, eu lembro que se você quiser ficar por dentro de outras novidades, o link das playlists aí está na descrição. Se você ainda não foi inscrito no nosso canal, galera, eu convido a vocês a se inscreverem. Confiram o nosso canal e se curtirem, se inscrevam. Lembrando que nós vamos ter muitos vídeos aí de novidades ainda do FIFA 17, então fiquem ligados, ok? Deixa aquele gostei maroto no vídeo pra mostrar que vocês acompanharam, que gostaram e que essas novidades foram importantes. Até a próxima, um forte abraço, tamo junto. Comentem aí o que é que vocês acharam dessas mudanças. E comentem também se vocês acham que poderia ter mais alguma coisa, né, alguma novidade. Até mais, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.